Como é que o lobo faz, Lucas? Nossa, que lobão é esse, ó? Nossa, tem até maçã no seu rosto. Que barulho é esse, Lucas? Olha, Lucas, a nossa cabana, ó. Não, 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 vai cair. Aê? Pega o papel tesouro. Corta aí, tesouro, corta o papel. Febra, papel, tesoura. Ó, cai pra caralho. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, hoje nós fizemos um acampamento, né, Lucas? Ai, tá escuro. Quem nós trouxemos o nosso acampamento, Lu? Aô, a minha maçã, ela tá indo embora. Amiguinhos, nós viemos fazer um acampamento hoje. Vem cá, Lucas, não mostramos, amiguinhos? Amiguinhos, maçã. Nós viemos contar histórias. De lutadores. Isso, histórias. Nós fizemos uma cabana de lona. Só não pode chover, senão não é tão todo mundo molhado. E nem ventar. Nem? Olha, amiguinhos, tá tudo escuro. O que a minha maçã não me dá? Olha. Eu comi. Ah, o Lucas comeu um pedaço da minha maçã. E eu, mas o Lucas, vamos dormir aqui na cama mesmo. Não, não comeu. A mamãe vai dormir, não. Vai, não, tem que dormir sim. Não, não. É verão. Vê, Lucas? Eu não, tá muito escuro. Como é que vocês vão dormir? Vamos dormir, Lucas. Como é que vocês vão dormir, Lucas? Não, não. Ui, caí. Papai ronca demais. Vai aí. Eu tenho que fazer um lanche. Não, pô. Desca, rapato. Levanta. Senão a nossa cabana vai cair. Vou lá fora, lá. Olha, amiguinhos, a cabana improvisada do papai. Quem não vai falar com o seu amiguinho desde já? Desce o seu joinha, inscreve no canal. Amiguinho, desde já eu já quero falar com você o seguinte. Desce o seu joinha, inscreve no canal. Isso mesmo, amiguinho. Desce o seu joinha, se inscreva no canal. Compartilhe. Escreve no canal a maçã. Quem gosta de maçã, escreve maçã. Escreve no canal, desce o seu joinha e compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Olha, Lucas. Oi, barulho. Eu tô com medo. Oi. Vou entrar na cabana. Você deixou as bananas lá fora, Lucas. Pega as bananas. Pega as bananas. Deixa eu entrar aqui pra mostrar a galerinha como é. Entra aí, mamãe. Vamos entrar, galerinha. Olha como ficou. Ai, eu comi. Ai, será que cabia? O papai comendo maçã. E o Lucas? Ah, eu comi. Foi a sua. Ô, Lucas, você gosta de maçã? Sim. Qual fruto você gosta? Qual fruto que você mais gosta, pai? Eu gosto de maçã. E eu gosto mais maçã e eu curte... E banana. E banana? É. Vamos sair lá pra fora que tá um calor aqui dentro. Vai, vai, vai. Tá meio calor. Pera, deixa eu sair primeiro. Olha, amiguinhos. Tá fazendo calor? Como tá escuro. Nesse verão... Nesse verão, não tem coisa melhor. Não, daqui é a minha. Pode comer a sua. Maçã cruda na mão. Essa aqui é um negócio docinho. Ó. Nesse verão, não tem coisa melhor do que vir se divertir, né, Lucas? Amiguinhos, a maçã parece um vermelho. Ela é vermelha. Amiguinhos, porque a maçã tem amarelo também? Aqui que fica amarelo. É mesmo. Amiguinhos, será que você gosta de acampar aí na sua casa, no seu quarto? Lá dentro de casa tá muito calor, então nós vamos acampar aqui fora. Ai, só não pode fazer muito barulho aqui. A mamãe vai ter coragem de dormir aqui com nós? Eu não. Vai, senhora? Fala, calatinho pro lobo. Não, Lucas, tá com medo de ficar aqui, não? Não. Como é que o lobo faz, Lucas? Nossa. Que lobão é assim, ó. O lobo faz assim à noite, ó. Nossa, tem até maçã no seu rosto. É o que eu digo, pai? Vai, me duro. Esse lobo aí tá rouco. É assim, ó. Não, lobo, vai assim. Agora vai, ó. Tive uma ideia pra brincar de acampamento. Que tal brincar de mímica? Adivinhar, imitar um bicho, adivinhar qual bicho que é? Então vou lá, que bicho é esse aqui, ó. Acabei minha maçã. Vou jogar fora, quem sabe na sua ali. Que bicho é esse aqui, ó. Eu sei. Você sabe, Lucas? Acertou. Agora imita um papai, Lucas. Agora eu vou comer uma banana. Nossa, ainda mais não sabe o que é. Quer ver, ó. Imita, Lucas. É o lobo. É o lobo. Não, eu quero outra coisa. Amiguinhos, qual bicho é esse, ó? Não. É o gatinho. É o gato. É o gato de botas. Todo dia meu pai gosta de gato de botas. Todo dia, amiguinhos. O papai assiste gato de botas com o Lucas. Mamãe já não aguenta mais assistir gato de botas. Quem vê o show desse aí do Capitão Cueco? Quem vê? Ah, e o Lucas também assiste todo de Capitão Cueco. Ah, é o Capitão Cueco. Mas é mais legal. Você gosta ver Capitão Cueco? Mas é o melhor, eu gosto mais de gato de botas. Que bicho é esse aqui, então? Ó, 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 ó. Vai. O que bicho é esse? O galo. É 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 a galinha, é o galo. Tá certo. Uhul. Galinha. E agora, ó. Agora eu vou fazer um, ó. Ó, ó, ó. Peraí. Ih. Esqueci. Imitam o burrinho. A mamãe é muito ruim de imitar, gente. Ai, ficou bom. É o burrinho. Ô, Lucas. Começou a chover, Lucas? Vamos correr, barulho. Nessa cabana. Tá chovendo. Corre, 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 corre. Eu também, amiguinhos. Vão entrar, amiguinhos. Vão entrar, amiguinhos. Oi, o que? Dorme. Ih, deixa a barulha lá. Olha. Eu vou deitar. Ai, vamos dormir, amiguinhos. Ô, Lucas. Que barulho é esse, Lucas? Olha, Lucas. Nessa cabana, ó. Não, 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 vai cair. Ah, é? Você passou o ventinho aqui, nossa cabana cai. Ai, deixa eu sair daqui que eu fiz calor. Hã? Deixa eu sair que eu fiz calor. Eu acho que dá bem... Amiguinhos, nós viemos acampar aqui, mas eu acho que não dá não que faz calor demais nessa cadena, nessa lona. Cadê a maçã do Lucas? Já rolou. Do outro lado da cabana. Cadê? Ixi. Cadê? Deixa eu mostrar a cabana. Olha a cabana que o papai, mas o Lucas fez. Cocô Pedrinha. Mas o Lucas passou a tarde inteira fazendo essa cabana, né, Lucas? Improvisou legal, ó. Barulho assim, ó. Minhau, minhau, minhau. O que que é? Assim, ó. Você é do boi. O que aconteceu com a nossa cabana naquela hora? Ela caiu, né? É. Aí nós temos que fazer. Ela caiu no chão, amiguinhos. Nós temos que sair correndo e fazê-la toda de novo. Quase deu pra nós fazer o acampamento. Né, Lucas? Não quero mais. Não quero mais. Deixa que o papai come. Papai adora maçã. Amiguinhos, que tá escuro. Ah, lembro não. Não, não lembro não, mas tá bom. Mamãe, mostra amiguinhos que tá escuro. Ah, é. Deixa eu mostrar. Não, é a lua. Olha, daqui é a cidade, olha as luzes. Olha a lua. E a lua. Olha que linda. Tá super escuro, hein? Vamos ficando por aqui. O nosso acampamento está encerrado, né, Lucas? Amiguinhos, eu não vou dormir aí, não. Não, nem papai. Se pareceu um... Se pareceu também um cachorro bravo. Aí é mesmo. Agora o Lucas me fez mesmo. Não quero esse escuro. Amiguinhos, é tudo brincadeira, porque esse aqui é o final do nosso lote. Então não tem nenhum bicho aqui. Mas é claro que tem lugar que tem que tomar cuidado mesmo. Não é verdade, Lucas? É. Amiguinhos, a única coisa que tem aqui é a nossa cachorra que late de noite, né? A minha cachorra tem que estar fazendo barulho a pretinha ou a dão? A pretinha, a pretinha faz muito barulho. Amiguinhos, nós já vamos embora. A pretinha faz bacana. Demais. Vamos dar um tchau com a sua amiguinha agora? Porque se for olhar o Lucas não vai virar a noite aqui, tá, amiguinhos? Amiguinhos, ó, lembra de uma coisa. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal e compartilha o nosso vídeo. Ative o sininho aí para que os nossos vídeos continue chegando para vocês, beleza? Então, vamos dar um tchau bem, alecão para os seus amiguinhos? Tchau, amiguinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!